E o seguinte, o Papo Marçal, fala São Paulo, fala Brasil, aqui é o Papo Marçal, e o seguinte, as minhas redes sociais caíram, né, e aí depois nós fizemos uma conta reserva, tava com 5.6 milhões de seguidores, e o Boulos conseguiu uma ação aí, derrubou a minha rede social, e em 3 horas eu criei uma outra junto com você, aí fizemos 1.1 milhão de seguidores, e aí derrubaram, falaram que se eu criar mais uma nova, vai ficar suspenso 15 dias. Resumindo, já que eu tenho que acatar isso aí, vamos fazer o seguinte, manda esse vídeo pra todo mundo, a eleição amanhã, e os jornais quase não falam sobre isso, eu não tenho como mais falar, eu não sei porque eu sou tão perseguido, deve ser porque eu tô em primeiro das pesquisas todas, né, só tem uma que eu não tô na frente, se você puder solidarizar com alguém que fez uma campanha limpa, não usou dinheiro público, tá lutando contra um consórcio comunista do Brasil, é meu último pedido em relação à eleição aí, de domingo, tá bom? Faz um M, tamo juntos, por São Paulo e pelo Brasil. Fala São Paulo, fala Brasil, aqui é um papo...